1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 11 12 12 12 12 13 14 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 20 25 27 27 28 27 28 28 28 Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. 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 Eu vou te ver.